E essa brincadeira também chegou na cidade, e ganhou inúmeras postagens, de fatos que marcaram Andradas nos últimos anos. A brincadeira ganhou força, com dois andradenses, Juliano Grilo e Sérgio Patrizzi. Bom, essa ideia na realidade não foi uma ideia minha, é algo que já estava sendo postado em algumas cidades, na realidade. E não foi diferente aqui na minha cidade, onde eu resido hoje, na cidade de Paulínia. E eu comecei a observar as postagens e vi que na cidade de Andradas não estava tendo nenhuma postagem a respeito. Então resolvi postar algumas coisas a respeito da minha infância, a respeito das memórias. Essa brincadeira aí já estava rodando assim, está viralizando no Brasil. E uma amiga minha, Adriana Mendonça, que ela veio de Três Pontas, estava no final de semana lá e viu que estava rodando essa brincadeira em Três Pontas. Aí ela falou, Sérgio, eu vou passar para você jogar essa brincadeira aqui em Andradas, já tem um grupo aí, aqui da Ocurocidade de Andradas, então vê o que você faz. Aí eu peguei e até passou na sexta-feira, até demorei para postar, para pensar o que eu ia fazer. Aí eu postei no domingo e tomou uma repercussão gigante aqui em Andradas. Sadia, a brincadeira tem feito boas recordações, além de arrancar ótimas gargalhadas. O que as pessoas não esperavam é a proporção que isso tomou, sendo o principal assunto das postagens dos últimos dias. Começou com uma simples brincadeira, né, postou algumas coisas, algumas lembranças, e um foi passando para o outro, e um foi falando da sua história, o outro foi falando da outra história, e foi tendo várias e várias recordações. Então, isso foi o bacana, né, várias e várias gerações, né, pessoas aí, você vê pessoas aí de 70, 75, quase 80 anos, postando coisas lá da sua infância, e pessoas aí de 20, 22, 15, 17 anos postando também da sua infância. Então, uniu, né, as gerações no mesmo propósito, no mesmo ideal. Não, não esperava não, achava que ia ter uns comentários, o pessoal ia recordar, assim, até os mais antigos, recordar de algumas histórias. Está sendo um dos assuntos mais comentados na cidade, várias histórias relembradas, assim, pela população. O interessante é que a brincadeira está envolvendo as pessoas, e elas postam as suas referências, e acabam surgindo grandes interações com os internautas. São recordações que nos trazem algo de bom dentro do nosso coração, né, dentro da nossa mente, que nos faz arremeter coisas que a gente pensou que seriam coisas banais, corriqueiras, que não faziam diferença, mas hoje a gente para e começa a pensar naquilo que foi falado, nas coisas que a gente começou a lembrar, nas coisas que a gente começou a compartilhar um com o outro, né, conhecendo ou não as pessoas. A grande maioria um não conhece o outro, mas as ideias, né, as ideias não, as memórias são muito parecidas, né, são pessoas que marcaram, são fatos que marcaram, né, gerações e gerações, que passaram de geração a geração, né, isso é o que foi mais gratificante, gratificante realmente, muito gratificante, essa brincadeira. Eu acho importante porque tem muita coisa que a juventude, por exemplo, não, por exemplo, o Cine Risso, por exemplo, a juventude nem imagina onde a Caixa Federal hoje tinha um cinema ali, né, e é legal, eu vejo pelos comentários que as pessoas, nossa, que legal, não lembrava mais disso, ai, que legal que a Alice existia, olha essa história, fulano, personagem de Andradas, entendeu, então resgata um pouquinho da história. Davi França gostou de ver esses resgates de pessoas e locais conhecidos de Andradas na rede social e também acabou entrando na brincadeira. Acompanho muito a rede social e vi um trabalho interessante que o Juliano Grilo e o Sérgio Patriz colocaram, aquela brincadeira, né, disso ser de Andradas, mas papapá, né, eu achei interessante porque, como eu já, já faz mais ou menos quase 39 anos que eu moro em Andradas, então tem pessoas ai que não tem essa idade ainda. Então essa brincadeira foi muito, foi muito legal, porque, queira ou não queira, todos nós acham que o passado ficou no esquecimento, ninguém deixa o passado no esquecimento, o que nos move hoje é o passado, porque as coisas boas que nós vivemos em Andradas na época, até as brincadeiras, a gente mexia com pessoas, hoje até seria, até crime, né, o que a gente fazia no passado, de mexer tanto com pessoas igual o pai, a mim, 40, mas tudo era uma brincadeira. Foram vários momentos recordados por todos que entraram na brincadeira. Boa oportunidade para manter viva a história de nossa cidade, com fatos que só quem é de Andradas sabe bem o que é. A serenata acabou, né, nós vivemos a época da serenata, talvez nós, Davi e Gilmar e a nossa turma, quem mais impulsionou serenata na cidade fomos nós, porque dificilmente alguém tocava violão em Andradas, era difícil. E eu rapiscava um violão, o Gilmar sempre tocou violão bem melhor que eu. E a gente saía pelas ruas de madrugada, né, e muitas vezes até o pão que eles colocavam nas janelas, aquela fome desgramada, a gente acabava pegando um pãozinho. Isso não poderia contar na época, mas hoje a gente já pode contar, né. E outra coisa que ficou muito marcada também foi o Andradas ter um time na primeira divisão, igual foi o Rio Branco, isso aí foi demais, né, então não é qualquer cidade do sul de Minas que teve esse privilégio de manter um time forte, né, campeão do interior como foi. Então, Andradas, pra mim, o passado, o presente, faz parte da minha vida. Eu até separei alguns aqui que repetiu várias vezes. Um, por exemplo, foi do Zé Brotinho. O Zé Brotinho teve vários postos comentando dele, falando dele, do personagem dele, né, do Paia, era um senhor que era bravo e não gostava de chamar de Paia, por exemplo, então tacava pedra, e foi lembrado também, o Mingo 40, foi também o Ring, o sistema 10.000 do Ring, as músicas que tocavam no Ring, né, tal. Sorveteria do Turgante, pessoal comentando até do sabor do sorvete, sorvete com ameixa, então foi lembrado várias vezes, do Clube Olímpico Andradense também, na piscina lá, dos porteiros, do atestado médico, do doutor Enio, entendeu? Então, é coisa que foram voltando à memória de muita gente que frequentou na época. A Mara, a Carmen, fotógrafo, cover da Mara, lembrado várias vezes também, entendeu? Então é uma coisa, assim, gostosa de recordar, né? Festa do padre na assistência, o WhatsApp na época, lá, porque era uma menina, era escrever nos bilhetinhos, correr elegante, mandar para a pessoa que estava querendo, né? Pastelaria, pastelaria, não, pastel do Tchão da Landa, no 7 de setembro, foi também bem lembrado também, o Seu João do Lanche, é um ícone, é um personagem nosso de Andradas, a qualidade do produto dele, né? Foi lembrado e várias histórias do Seu João do Lanche, o Seu João Sabereta também, Sabereta, Seu João Sabereta. O personagem de Andradas também, que consertava a bicicleta, e também não gostava muito que chamasse ele por esse nome, né? O Rio Branco também, nosso, do futebol, até não tão distante, a maioria lembra dos jogos do Rio Branco, lá, no estádio. Roberto, fotógrafo também, marcou o território que Andradas, todo mundo lembra com carinho dele. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti